Olá pessoal do Yacht Club Guaíba, estou junto aqui com Roberto Gaia, neto do seu Leopoldo Gaia, aqui em Angra dos Reis, participando dessa magnífica festa, onde com muita saudade de vocês e com muito carinho quero desejar a todos os velejadores e associados do Yacht Club Guaíba uma boa festa por aí e que sejam todos felizes nesse evento magnífico pela passagem dos 81 anos do Yacht Club Guaíba. Um grande abraço a todos vocês e agradeço muito as palavras do Roberto Gaia, neto do fundador do nosso clube, o senhor Leopoldo Gaia. Um grande abraço a todos, boa festa, divirtam-se e uma boa semana. É uma pena que nós não estamos lá, né? É uma pena que nós não estamos aí. Eu gostaria de estar lá. Mas tudo bem, uma hora dessa a gente vai estar lá. Vamos estar. Certo pessoal? Um grande abraço a todos. Até logo para todo mundo. Aqui ó.